Bom, e agora indo para uma questão mais técnica, o que é de fato a internet? Antes a gente citou a questão de links, né? Então, o que é a internet? Essa é uma pergunta que um amigo meu faz. O que é a internet? De onde vem essa internet? Na verdade, a internet é uma rede de redes, né? São vários servidores conectados. E ela não tem um local específico, ela sai daqui, não é? Tipo uma vertente de uma água que sai aqui e sai a internet, mas não existe. Então, na realidade, são roteadores que se comunicam e atrás desses roteadores tem servidores que te servem a página. Nada mais, nada menos que o Facebook, ele está dentro de uma máquina. E quando você acessa o Facebook, você está acessando essa máquina. Então, nada menos. Como se estivesse em uma empresa, você colocasse um servidor aqui dentro da empresa e ali dentro colocasse uma página de internet. Você estaria acessando uma rede interna. Seria uma internet. Só que a rede, a internet, nada mais é uma rede de redes, onde esses servidores estão espalhados pelo mundo inteiro. Tem replicando em todo quanto é canto com os servidores, para não parar. Tipo, vai parar um servidor nos Estados Unidos, mas tu pega o servidor da Europa. Isso é a parte de roteamento, que faz tudo funcionar. Mas há nada resumindo a internet e a rede de redes. E mesmo assim ainda tem um estagiário que chuta o cabo e o Facebook caiu. Desligo, né? Muda o cabo lá. E o que é e como funciona um servidor? Para a gente poder entender. Na hora do servidor, o que é? A gente já vê em... Todo... É onde é concentrado a aplicação. Tipo, antigamente a gente tinha servidores de... Na parte do José, o mexeu também bastante, está na Novel. Novel era um... Então, quer dizer assim, a gente chamava de terminal Bull, que era uma maquininha que só logava a placa de rede, ele acess... Começava a inicializar e ele acessava o servidor. E essa aplicação rodava no servidor. Muitas vezes hoje, estão mudando bastante para cloud hoje, né? Todo mundo, ah, bota o servidor nas nuvens, bota o servidor nas nuvens. Então, é uma máquina que ela tem um software que ele faz virtualização dentro dessa máquina. E ali tu consegue, de uma máquina física, você consegue colocar várias máquinas. E você pode espelhar essa máquina também. Pode fazer um cluster dela. Tipo, ela tem um X de processamento, aqui ela está super carregada. Eu posso botar outra do lado, que elas vão compartilhar o processamento. Então, é muito escalonável isso. Algo para quem não entende. Por exemplo, eu sou leiga ainda nessa questão de servidor, de armazenamento, enfim. Eu usei um exemplo uma vez para explicar a questão de armazenamento de sites, né? Hospedagem de sites. Está no servidor. Por exemplo, a gente tem um guarda-roupa, a gente vai comprando roupa e vai guardando ali, né? E aí, chega um período que eu comprei muita roupa e não coube mais nesse guarda-roupa. Eu vou ter que comprar outro guarda-roupa. Seria mais ou menos isso que funciona com a internet? Seriam os HDs, os storages, né? Na verdade, na internet, são duas coisas distintas, tá? Quando o servidor, tu está sobrecarregando o servidor, aí tu tem que pegar ou contrato. Tipo assim, falando em cloud, né? Você vai lá e contrata. Eu quero um servidor assim, assim, tanto de memória, tanto de HD. Beleza. Aí tu vai enchendo aquilo lá. Aí, ou tu compra mais HD, ou tu compra mais memória. É tudo escalonável, né? Então, a internet, ela funciona em servidores. Por isso, é uma coisa diferente. Você, o usuário, acessa esse servidor. E isso se torna a internet.